A gente vem então falar um pouquinho da importância do concurso de cafés do sul de Minas. Esse ano houve um aumento da participação, dobrou praticamente o número de cafeicultores. O Clóvis é o extensionista da EMAT, responsável pelo Certifico Minas, ou seja, ele vai lá nas lavouras, conversa com os cafeicultores. Há uma sensibilização maior desses produtores, desses cafeicultores hoje, Clóvis? Com certeza, Valéria. Há uma preocupação crescente da melhoria da qualidade, da melhoria da produtividade. Há uma preocupação grande com a gestão e o produtor está começando a entender que, se ele tiver um café de melhor qualidade, ofertar isso ao mercado, com o tempo ele começa a ser reconhecido e o mercado busca esse café, muitas vezes pagando para ele um pouco mais que o mercado tradicional do dia a dia. A gente está aqui dentro do laboratório de cafeicultura do Instituto de Muzambinho. Essa idoneidade, é importante que os concursos sejam balizados e sejam oferecidos aos produtores com empresas de credibilidade. Isso faz diferença para o comprador também? Com certeza, porque as entidades envolvidas no concurso municipal, que foi feito aqui em Muzambinho, ou no concurso das Procafé em Cabo Verde, que também fez parte da rodada de negócios, você ter instituições que não têm interesse algum dentro do mercado, a não ser propiciar que o mercado conheça a qualidade desses cafés, facilita, você gera credibilidade. Tanto o Instituto, como a própria EMATER, os sindicatos de produtores e trabalhadores rurais, a Prefeitura Municipal, são entidades que têm interesse apenas no desenvolvimento do mercado e desenvolvimento do agricultor. Isso atrai o olhar do mercado comprador? Por exemplo, Muzambinho, Cabo Verde, estão tendo cafés especiais, uma vez por ano eu vou. A gente viu aí comprador vindo do Rio de Janeiro, cafeterias de São Paulo, cafeterias externas, a Alemanha está aqui presente. Então, isso é importante dar visibilidade para esse micro lote do produtor? Com certeza, até porque tem um aspecto educativo do próprio agricultor, porque muitas vezes ele tem esse café especial na propriedade e não sabe. Ele atua apenas no mercado de commodities, onde ele não tem essa preocupação de identificar a qualidade superior do café, ou também, às vezes, não faz um preparo diferenciado. Quando você traz isso para dentro de um concurso, você mostra para ele que ele tem cafés bons, cafés especiais, cafés excelentes. E ao mesmo tempo, você mostra também ao mercado, você começa a aproximar os dois lados, começa a fazer uma identidade da região como produtora de cafés especiais. Raquel, você está aí hoje à frente de uma fazenda que é pioneira, leva o nome de Muzambinho para o seu produto, mas também é o feminino no agronegócio. Você percebe que a mulher está incentivando, é aquela que apoia. Olha, leva seu café, participa do concurso, vai ter um retorno melhor. Você tem esse contato com as outras cafeicultoras, com os outros produtores? Então, eu acredito e eu estou ingressando, na verdade, para esse negócio hoje, onde a mulher está atuando muito. A mulher tem o poder de lapidar um produto que é negociado a preço que realmente não é justo. Então, hoje a mulher, com o seu toque feminino, ela está fazendo essa parte juntamente com as famílias. Ela é muito importante, desde essa parte dentro da sua família, de casa, para a lavoura hoje. Então, nós hoje atuamos e fazemos essa diferença, porque nós acreditamos e trabalhamos para isso. O café hoje, que foi recebido durante o concurso e as ofertas que chegaram aqui, isso traz um otimismo para os cafeicultores, une mais a classe? O que sai dessa rodada de negócio? Olha, o que eu pude sentir aqui hoje, para mim, isso é uma novidade. Cria-se uma expectativa de que realmente nós temos capacidades de produzir melhores cafés, nossos grãos. Então, eu acredito que daqui para frente vai fazer uma diferença muito grande quem realmente apostar na qualidade do seu produto. Lembrando que durante a rodada de negócio, os produtores, durante todo o concurso, houve capacitação dos produtores. Antigamente, o cafeicultor, ele não sabia o que bebia. Ele levava lá na corretora, o que o corretor dissesse, ó, bebeu isso. Ele levava para casa como certo, procurava uma segunda opinião. Hoje não, ele vem para as mesas, aqui nesse laboratório eles puderam ver os compradores tomando, e eles vão levar para casa um certificado dizendo as características dos grãos que eles deixaram para ser avaliado e para participar do concurso, mesmo aqueles que não foram para a final. Então, isso muda, educa e disciplina o concurso. A gente vem aí, ao longo do ano de 2017, com os novos cafés, novos concursos, e melhores preços para a cafeicultura brasileira.